Olá amigos Bom dia Dia 4 do 6 de 2018 10 horas e 35 minutos 26 graus em Brasília Estou na região central de Brasília Para fazer um pequeno vídeo Em homenagem Aos meus amigos inscritos Esse vídeo estou homenageando aos 418 inscritos Mas aproveito também E homenageio Aqueles que curte os vídeos Mas que são anônimos Só assiste os vídeos Por isso aproveitando Essa passagem Na área central de Brasília Vou fazer esse vídeo Para homenagear Meus amigos Espero que Aquele que não tenha O nome Do canal E a sua foto Na homenagem Faça o seu comentário E diga Por que não está A sua foto lá Porque provavelmente Está inscrito Mas está como Anônimo Beleza? Essa via Da esplanada Dos ministérios Meus amigos É a via S1 Em frente A catedral De Brasília Espero que Esteja seu nome Aí meu amigo Porque eu coloquei O nome Do canal E a foto Essa é a homenagem Que eu já estava Preparando Dos 400 Mas olhando Ontem Dia 3 Dos 6 Já tem 418 Então Eu comecei Fazendo Editando Na ordem Alfabética Mas aqueles Novatos Estão no final Do vídeo Beleza? Não se preocupe Vá até o final Que vai Está o seu nome Vamos passando Na parte Administrativa Do Distrito Do Distrito Federal Passando em frente Ao Congresso Congresso Nacional Câmara dos Deputado Câmara dos Deputados Agora em frente Agora em frente Está o Palácio Do Planalto Vamos fazer o contorno Vamos fazer o contorno É isso aí É isso aí meus amigos Foi um pequeno vídeo Vou ficando por aqui Deixando um abraço A todos Espero que vocês Comentem Compartilhem Deixando o meu abraço A todos Beleza? Um abraço Essa é a pequena homenagem Que eu faço Aos amigos Estou ficando por aqui